Centro da cidade da capital goiana, madrugada é claro né gente, um paradão, mas nem tanto assim, viu? Porque eles agora estão trabalhando, são os coletores e nós viemos aqui acompanhar esta rotina da madrugada. Aqui tem dois coletores experientes, nós vamos conversar com eles, que é o Clemildo e o Odiberto. Quem é o Clemildo aí gente? Clemildo? Clemildo, quantos anos como coletor? Quatro anos. E aqui ao lado dele, o Odiberto, que já é um pouco mais experiente né, são sete anos já? Sete anos. Agora eu vi que aqui vocês pegaram com tranquilidade né, pegaram aqui o lixo que estava aqui fora, já pronto para vocês levarem, mas ali atrás havia uma situação onde o lixo ficou todo espalhado como se vocês pegaram uma sacola. É porque as vezes a pessoa bota o lixo na sacola e não amarra, as vezes também tem os moradores de rua, que vem catar latinha e rasga o lixo, quando a gente pega, aí é onde é que os lixos espalham na rua. Eu mesmo já me machuquei, cortei a perna duas vezes, semana retrasada mesmo cortei a perna, não foi tão grave, mas poderia ter sido algo pior né. Então o que a gente pede é que a população se conscientize e separe o lixo para reciclagem e que não põe caco de vidro junto com o lixo orgânico para quando a gente for pegar não chegar a machucar. O Daniel, gente, ele tem 10 anos que ele já dirige aqui, viu, os caminhões da Comurgue. E aí Daniel, tudo jóia? Tudo bem. Como é que é o trabalho aqui na frente? Você também tem que tomar muita atenção, tem uma prensa ali no fundo, que você tem que saber o horário exato de colocar essa prensa em ação. Tem, assim que a gente encosta nos montes, coletor dá sinal, a gente liga equipamento. Todo mundo sabe, quando fica aí alguns dias sem coleta de lixo, todo mundo começa a reclamar. Vamos valorizar né, gente? Eles têm uma organização entre eles. Existe o gari e o coletor, sabia disso? O gari, gente, eu fiz até uma anotaçãozinha aqui para eu não pecar com isso, porque eles são divididos nessa categoria. Ele vai à rua, faz a poda e a remoção de entulho. E já o coletor, ele leva o lixo orgânico das residências, dos comércios, como a gente acabou de mostrar já aqui um pouco para você na área central. Existe, gente, o bandeiramento. Eu não sabia, você sabia? Eu até perguntei para ele aqui, De Blande, acertei seu nome? Isso, acertou sim. O nome é internacional? Você acha que sim, né? De Blande, me fala uma coisa, você não é bandeirinha, não é? Não, eu sou coletor. Coletor? Isso. Mas você faz o? Bandeiramento do lixo. Explica para a gente o que é o bandeiramento. O bandeiramento, ele funciona de que maneira? Você vai na frente do caminhão, já uma hora mais ou menos mais cedo, para a gente tirar da lixeira e colocar mais próximo do meio fio, para que fique mais fácil para os coletores pegarem o lixo. Eu estou ao lado do senhor Jari, que é um dos chefes dos pontos operacionais. Na verdade, são quatro pontos aqui em Goiânia. Este ponto aqui abrange o que, senhor Jari? A branja é a parte central de Goiânia, que é na qual a coleta não é feita durante o dia, devido ao fluxo de veículo. Mais ou menos, quantas pessoas vocês atendem nesses circuitos de 13 locais que vocês vão aí diariamente? Eu acredito que em torno de 70 mil pessoas. É um número muito grande. E assim, a gente trabalha todos os dias com 13 circuitos. São 13 caminhões para fazer a coleta noturna. E aí E 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 Legenda Adriana Zanotto